TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu onde sempre compartilhamos as experiências dos nossos irmãos que estão sempre vivendo a verdade do Senhor através das suas vidas logo que nós aceitamos o Senhor, Deus sempre mexe muito com o nosso coração e é isso o propósito de Deus, de colocar a sua verdade dentro de nós que haja essa transformação de vida, que haja mudanças de atitude que haja o arrependimento, porque Ele vem trazer essa proposta para cada um de nós de nós sermos uma nova criatura, sermos novo homem e eu convido a todos a abrir as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 12 e no versículo 24, que é um versículo que Deus mostra coisas bem fortes para cada um de nós para nós iniciarmos esse momento que diz assim em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto então nós somos esse grão nós precisamos morrer em nós mesmos, na vida da alma, nosso ego para que o fruto que está aqui em potencial, que são todas as obras, a vontade do Senhor possa fluir e que nós possamos ser esses ramos que frutificam para Deus que se liberam para que Cristo possa fluir hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Michelle de Oliveira, de Panambi, Rio Grande do Sul que vai compartilhar como que Deus está fazendo essa obra na sua vida e como que o Senhor Jesus vai frutificar, está frutificando através da vida dela então, irmã Michelle, compartilha conosco como foi esse momento que Deus te trouxe para a videira que é Cristo eu conheci a igreja do Senhor Jesus Cristo através de uma irmã da igreja que a gente trabalhou juntas no mesmo escritório e eu estava em uma outra igreja, em uma denominação e ela começou a falar da igreja do Senhor Jesus e eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de ler, de estudar, de pesquisar, de querer saber e aí na igreja que eu estava indo não tinha esses grupos de estudos e coisas que tinha na nossa igreja não tinha esse incentivo para buscar a palavra, para estudar? isso, e tinha as escolas, quando eu vim tinha as escolas de profetas, escola de missionários, escola disso, escola daquilo e a irmã Rubia, que foi com ela que eu trabalhei daí ela disse assim, ah, nós estamos tendo escola de missionário nossa igreja é uma igreja missionária, né? e aí deu aquele estalinho assim, né? o plinho assim disse, não, então vou lá, vou conhecer, né? daí eu comecei a ir e eu gostei muito, assim só que no início eu demorei para me decidir, digamos para sair da igreja que eu estava para ir para a igreja do Senhor Jesus eu fiquei seis meses frequentando a igreja que eu estava antes e a igreja do Senhor Jesus o culto da igreja lá em Panamia era domingo de manhã e o culto da outra igreja era sábado de noite aí eu sábado de noite num domingo, de manhã no outro aí até que um dia o Senhor me deu um sonho, né? e o Senhor me disse assim, tu decida? onde é que tu vai, né? e aí o Senhor me deixou assim muito claro que eu tinha que ir para a igreja do Senhor Jesus né? que era lá que Ele queria que eu frutificasse e aí eu saí, né? da outra igreja que eu estava até inclusive na época era o pastor Flávio o pastor da nossa igreja lá e ele disse, irmã até quando tu vai ficar comendo em duas mesas, né? coxando em dois pensamentos está na hora de tu decidir e eu disse, amém, pastor eu vou ir para a igreja do Senhor Jesus, né? aí eu fui e aí o Senhor começou a trabalhar, né? aí a cruz começou a operar e sabe que o primeiro louvor, assim, que me chamou a atenção foi aquele do semeador, sabe? eu fui num grupo familiar em Santa Bárbara a Neiva que tocou esse louvor, sabe? aquele do semeador eu me lavei chorando, assim, sabe? e o Senhor foi, sabe? me conquistando aos pouquinhos, assim e aí eu fui sentindo, sabe? que realmente o meu lugar era na igreja do Senhor Jesus, né? e quais foram as transformações as coisas que Deus foi a gente vai ouvindo a palavra e ela vai confrontando aquilo que a gente tem por certo dentro do nosso coração que a gente aprende com os pais aprende no mundo aquelas convicções que a gente tem e de repente Deus começa a destruir essas fortalezas através da sua palavra uma das coisas é o perdão, por exemplo a gente não admite perdoar e depois aprende que precisa enfim, tem várias coisas, assim que Deus a gente vai aprendendo e aquilo vai mexendo conosco tu sabe, irmã, que o ponto-chave, assim, que eu digo que o Senhor trabalhou desde o início eu tenho trabalhado até hoje, sim mas eu já vejo, sim que o Senhor já avançou bastante, já no meu caso é na área da rejeição né então até, assim eu tenho o diagnóstico de uma doença intestinal inflamatória crônica e que a ação dela no organismo é como se o meu organismo não reconhecesse o meu intestino como se fosse meu e ele cria anticorpos para destruir é como se fosse uma rejeição né e se tornou uma doença, digamos auto-imune né então, assim quando eu vim para a igreja do Senhor Jesus que eu ouvi falar sobre rejeição né o material da rejeição daí eu comecei a fazer terapia com o pastor Flávio né e ele disse pra mim sim, irmã tu tem que fazer ouvir o CD de rejeição tu tem que ler o material de rejeição tu tem que, né trabalhar nessa área da rejeição daí ele me emprestou uns CDs lá e eu vejo, assim, que cada vez, assim, o Senhor tem trabalhando mais, assim, nessa área, sabe e esse é o ponto-chave e eu vejo, assim, que graças a Deus, assim muita coisa, assim, já mudou já melhorou, sabe eu já me sinto melhor não digo que eu tô curada porque, né ainda não porque isso é uma coisa que né todo mundo tem, né mas eu vejo, assim, que minha saúde melhorou muito sabe então eu vejo, assim, que pra mim, assim é esse ponto, assim que eu preciso trabalhar, sabe é a rejeição e eu vejo que aos pouquinhos o Senhor tá fazendo, sabe é tremendo e tem várias como a gente vê, assim vários sentimentos e pensamentos e coisas que a gente tem que são íntimas que geram tantas coisas físicas em cada um de nós tantas as doenças psicossomáticas como a gente chama, né ou às vezes até quando a gente tá irritado, né tá, assim aquilo a gente sente no nosso físico, né que tem aquele abalo sim, exatamente e eu vejo, assim irmã, que faz uns dias assim, pra cá uns meses, digamos assim que o Senhor tem mostrado que essa minha rejeição ela tá diretamente ligada à amargura né então, assim ao mesmo tempo que eu criei essa rejeição claro, inconscientemente né eu também criei uma amargura contra o Senhor porque, assim, ó apareceu quando eu tinha 12 anos né pré-adolescência aí eu passei toda a minha adolescência né digamos assim afastada das atividades normais que qualquer adolescente faz né então, eu sempre fui digamos, muito privada mas hoje eu entendo que essa privação foi o Senhor me preservando me cuidando me livrando do mundo sabe só que ao mesmo tempo tem outras coisas digamos assim que estão acontecendo que eu também estou sendo privada e hoje na minha fase adulta isso tem reflexos né e que eu acabei desenvolvendo rejeição e amargura contra Deus por causa disso porque a primeira coisa que vem ai, eu queria ser normal todo mundo ai, eu queria sabe porque que fulano pode tal coisa eu não posso né mas aí tu vai parar pra analisar bem a fundo tu vai ver que tudo isso é Deus te guardando te privando te livrando digamos de uma consequência maior né só que a gente não entende porque a gente quer as coisas do nosso jeito né então o Senhor está trabalhando né nesse sentido assim de eu aceitar muitas coisas que eu gostaria mas que o Senhor não permitiu né sabe ouvindo você compartilhar parece que Deus vai descascando aquilo né aos poucos conforme a gente vai ouvindo a palavra conforme a gente até vai abrindo o coração porque as vezes a gente pode passar uma vida inteira dentro da igreja né e a gente nunca deixar Deus tratar essas feridas né deixar Deus ir lá porque dói porque machuca né a gente as vezes não quer aceitar como que Deus está fazendo as coisas né e aí Deus vai aos pouquinhos né você compaixão está há oito anos né na igreja aos pouquinhos Deus vai com seu amor sua misericórdia Deus vai desvendando aquilo né mostrando que tu tem é isso trata assim né através da palavra e eu vejo isso um grande amor de Deus né porque ele tem paciência conosco porque Deus poderia fazer essa obra muito rápido e talvez poderia danificar nós que somos vás né mas Deus vai fazendo aos poucos e é o amor de Deus também e eu vejo assim irmã que assim atualmente assim digamos esse processo mais atual assim que está acontecendo comigo assim tipo minha vida inteira eu sempre quis ser mãe sabe muito 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 assim mais do que ser profissional mais do que ser qualquer outra coisa eu sempre quis ser mãe e quando eu tinha digamos assim possibilidade digamos idade parte reprodutora tudo ok o senhor não permitiu porque eu tinha doença de Crohn minha atividade né agora que a doença do Crohn está controlada os meus hormônios estão desequilibrados eu não posso mais ter sabe e aí em contrapartida o senhor me deu um esposo com três filhos sabe e três filhos assim que eu amo como se fossem meus e que me amam como se fossem mãe sabe assim é muito tremendo sabe e e aí recentemente eu até fui no médico fiz tratamento tipo busquei todos os meios possíveis né médicos humanos para tratar essa questão para poder gerar e aí o médico me disse o seguinte que eu só poderia ter se eu fosse utilizar o método por inseminação com óvulo emprestado aí já veio aquela né passagem de Sara não eu não vou né porque igual não vai ser meu vai ser como se eu estivesse emprestando né para utilizar o óvulo de outra pessoa aquela coisa toda daí a gente não sentiu paz não a gente não vai fazer vamos né deixar Deus fazer e aí eu recentemente fui consultar com o médico o médico me disse assim olha tu não tem como engravidar por conta das cirurgias que você fez você tem muita aderência então se você fosse gestar poderia até que você fosse morrer né então até eu ir no médico eu ainda estava muito amargurada com o senhor por causa desse não do senhor sabe e aí depois que eu tive essa consulta que o médico me disse isso parece assim sabe que me aliviou no sentido assim poxa isso também é o amor de Deus comigo né porque eu sou muito mais útil para o senhor para os filhos do Thiago viva né então eu preciso né aceitar o que o senhor tem para mim hoje né e viver o melhor que eu posso viver para realmente produzir para o senhor né não adianta eu ficar obstinada numa coisa que só vai agradar o meu ego né a minha vontade carnal digamos assim minhas emoções e eu não ser útil para o senhor não ir para as bodas por causa disso não adianta né então eu tenho que focar o Cristo aquilo que o senhor tem para mim e Deus até convencer esse coração né e Deus sabe os seus propósitos né a gente sempre tem que pedir para Deus e aquilo que o senhor fizer é sempre o melhor para nós porque Deus nos guarda né Deus nos cuida e Deus eu sei também que ele faz milagre então vamos ver né a gente não sabe o futuro mas Deus ele é fiel quem sabe Deus olha para o coração né e vê que a esperança a fé e Deus faz o milagre né quem sabe no próximo janela do céu nós temos um testemunho né que vamos ter fé e esperar e ter o coração sempre acredito eu né sempre aos pés do senhor que tudo aquilo que é da vontade dele vai acontecer e sempre é o melhor para nós mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos que com certeza nós temos aí mais uma parte desse testemunho dessa irmã em Cristo aguarde janela do céu eu vou te dar um grande eu vou te dar um grande eu vou te dar um grande